Instituir a Semana Municipal de Orientação, Conscientização, Prevenção e Combate à Nomofobia, também conhecida como Dependência Digital. O projeto de lei do vereador Doduel Varela foi aprovado em primeira discussão durante reunião remota. Nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelho eletrônico no geral. Ela está relacionada ao vício em outras tecnologias como computadores e videogames, ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. No caso da nomofobia, seu presidente, o receio de ficar incomunicável é explicado pelos pacientes que acordem aos serviços para tratar a discussão. Esta matéria, seu presidente, põe em pauta a necessidade premente de discutir e legislar sobre o tema atual, mas com implicações consideradas sérias que podem acarretar problemas psicológicos e sociais, principalmente para crianças e jovens da nossa cidade. Com a aprovação desta lei, a Prefeitura vai poder indicar a equipe multidisciplinar que executará, junto aos órgãos públicos, as ações educativas e informativas sobre a prevenção e a detecção de pessoas com distúrbio e realizar encaminhamento para avaliação diagnóstica e tratamento. Sendo assim, seu presidente, considerando que a Organização Mundial de Saúde define a adicção como doença, a dependência digital e a nomofobia são doenças relativas recentes que surgiram pelas mudanças e avanços tecnológicos da nossa sociedade.